No início do jogo, cacatoca de calcanhar para Fábio Simplício, que enche o pé, sem chances para Marcos, 1 a 0 São Paulo. Bola na direita para Belete, o lateral São Paulino cruza na cabeça de França, 2 a 0. A bola sai da defesa tricolor e suga na direita para Belete, ele levanta a cabeça e cruza, quem aparece é Júlio Batista, de Peixinho para fazer, 3 a 0 São Paulo. No segundo tempo, São Paulo teve a chance de fazer mais, Augusto derruba Gustavo Nery na área, penalti. Belete cobra, no meio do gol e Marcos visita o quarto gol do São Paulo. Final, São Paulo 3, Palmeiras 0.